Olha, mãe, agora Que porra é isso, Júlio? Tira isso aqui do meu rosto, tira, Júlio Tira, me dá minha... Vai, eu já tô lascada já com meu olho Vai, peraí, peraí, calma, fica gostada, vai Olha de novo Bora, p*** Me dá meus olhos de volta, bora Bora, eu tô achando graça não, vai Vai, vai, vai Vai, não, eu quero Bora Vai, mãe, não quer voltar amanhã Bora, p***, peraí Vai, vai, não voltou agora, voltou Voltou, p***, não é, rapaz Tu tá brincando comigo, eu tô querendo a sua cara, dedinho Peraí, peraí